Música Presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho da Costa, Belo Rateten, Subvenção para o Partido Político Xira e Eleição Presidencial, Segunda Volta, Nebe Macto e Henlóron se dão calo pagamento, Tamba Precisa, Legislação, Rússio Governo, Nunebele Regula, Processo, Pagamento. Sim, Subvenção Pública vai a partir do Xira. Agora, substituída por 4 dólares, vai a partir do Xira, o presidencial será simultaneo. Agora, na segunda volta, o processo ia a relar o Conselho Ministro, parece que será atônimo para a Presidenta da República, para atuar, decreto-lei, será que atuou total, e é a partir do 50%, a parte do governo, o Presidente Maté. E a minha parte, a minha parte, a minha, atuou ela vai, quando vai, lei não vai ir. Agora, 4 dólares vai a partir do Xira, né? Depois de eleição roto, né? Eleição roto, não é retém voto ira, depois, mas que considera, né? Daí, está lá, tem agora, partido 1, todo 17, né? Atuou retém voto ira, tira o que tem, né? Mas, se ele é direito, não é, não é, não ser que muda-te a lei, está lá, já. É o direito, já não é, não é, não é, não é, Senão, o garantirerio,数 Scientology, precisam fazer o relatório na perigo, das transparência na quil Wishap. E a decreto-lei, número 11, para regras de nелю Rússano-Lor Scherch Hungary, para na próxima anos, artigo 1, número 8 e define, cada candidato, é o direito de ter subvenção, o Estado, para a campanha eleitoral, dolar pato cada voto. A diretos de Mênis, ZEMBRE Santos, firemen.